O Pix ganhou um primo americano? Estados Unidos lançam o FedNow. Mas agora você vai entender o que ele tem de parecido e diferente do Pix. O Brasil é um colosso quando a gente olha para números de Pix. Quando a gente pensa que é um instrumento que foi lançado em novembro de 2020 e que hoje mais 700 instituições financeiras estão usando e que você tem pelo menos ele disponível para mais 120 milhões de usuários, é algo absolutamente avassalador. As lições que o Pix pode trazer para quem está implementando sistemas de pagamento instantâneo são bem relevantes e são bem simples. Primeiro, ele tem um efeito interessante em bancos pequenos porque ele cria um influxo de novos depósitos de varejo que pode ser utilizado, inclusive, para poder financiar empréstimo. Então, como essas pessoas, para ter acesso ao Pix, elas aceitam, elas entram em contas bancárias e viabilizam pequenos bancos a poder fazer, ela aumenta esse influxo de depósitos, então você começa a ter mais alavancagem, você começa a ter mais possibilidade de poder utilizar esses depósitos para poder fazer empréstimo. Então, ele tem um efeito de desconcentração possível, interessante, a partir desse movimento de democratização e de inclusão financeira que ele traz. Isso não era, imagino, tão esperado assim no primeiro momento. Primeiro, você estava olhando um momento de inclusão mais focado no próprio consumidor, mas também o outro lado de reflexo dessa inclusão desse consumidor, de você poder viabilizar uma escala um pouco maior para bancos menores. Isso, naturalmente, faz com que o Pix também possa trazer uma resposta positiva para outros produtos financeiros. Quando a gente olha depósito, a gente também está olhando o outro lado, que é a possibilidade também de empréstimo. Uma outra coisa, e aí particularmente do Brasil, foi muito interessante, é a medida que o Banco Central fez, colaborativa e proativa, em desenvolver soluções para os problemas de segurança. Dado que você ia trazer um fluxo muito grande para o ambiente online, dado que você está saindo do físico, do cash, e você está indo para pagamentos digitais, tinha uma preocupação muito grande com estabilidade, com proteção contra fraude, e tudo isso foi feito de maneira conjunta. O Banco Central chamou os bancos, chamou as instituições que estariam envolvidas dentro do Pixi, pensou em soluções, pensou em formas de mitigar esses problemas. Então, isso é uma lição bem interessante, bem forte. E talvez por último, e aqui para mim, o movimento que tenha mais resultado, é a estratégia de comunicação, até pela escolha do nome Pix, até a ideia de fazer um Pix, que foi criado pelo Banco Central para poder popularizar o instrumento. Outras medidas foram adotadas, a ideia de você poder viabilizar diferentes modelos de pagamento via Pix, que foi tempo ao tempo você estar acrescendo funcionalidades ao sistema de pagamento. Mas o que você vê na prática é que desde o início o Banco Central fez uma campanha de conscientização e popularização do uso do Pix. Foi super bem sucedido, e é algo que quem quer implementar um outro modelo baseado no sistema de pagamento instantâneo para você sair do cash, certamente o Brasil é exemplo, é um benchmark interessante para ser observado. Ou seja, o Pix é um colosso, a gente está muito acostumado a olhar para o mundo para aprender e para melhorar e para fazer as nossas inovações. O próprio Pix foi uma experiência dessa. Mas o resultado foi tão positivo que a gente virou caso de ensinar, de mostrar para o cenário internacional como fazer um modelo desse bem sucedido. Então, sim, lá dentro dos Estados Unidos mesmo reconhecem que o Pix é um caso de aprendizado. Vamos ver o que eles vão mudar, como vai crescer o FedNow. A gente vai acompanhar, vai ver se os americanos vão gostar tanto da modalidade deles quanto a gente gosta da nossa. E para isso, para continuar acompanhando, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Clica aí. Se inscreve.